Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo 10, verso 51, está escrito, Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que o torna a ver? O que queres que eu te faça? Parte 4, Jesus está caminhando agora, entrando naquela cidade, uma cidade mais velha do mundo, Jericó, e na beira do caminho, numa estrada poerenta, havia um homem que ouviu falar dos feitos de Jesus, e soube que Jesus estava passando por aquele caminho, e começou a gritar, de uma forma exagerada, e esse homem se chamava Bartimeu, e ele gritava, Senhor filho de Davi, tenha compaixão de mim, chegou ao ponto que as pessoas disseram para aquele homem, cala-te, e ele gritava mais, e chegou o momento, que o Senhor, deu uma ordem a uma pessoa, a um discípulo, fale para aquele homem, que ele tenha bom ânimo, que ele se levante e chegue até mim, e quando aquele homem recebe aquela palavra, ele lança a capa dele, e vai ao encontro de Jesus rapidamente, E Jesus pergunta, o que queres que te faça, Senhor, que eu torne a ver? E Jesus disse, seja feito segundo a tua fé, e a Bíblia fala imediatamente, aquele homem tornou a enxergar, perfeitamente, e a Bíblia fala que ele adorava a Deus, e seguia Jesus estrada fora, e hoje o Senhor quer falar aos nossos corações, algumas verdades, eu recebi do Senhor essa semana, algumas lições tão tremendo, que eu quero compartilhar com vocês, eu vejo aqui três necessidades fundamentais, que Jesus viu naquele homem, e ele oferece para aquele homem, a primeira necessidade que aquele homem precisava, Amor, amor, Romanos capítulo 5, verso 8, fala assim, Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, Irmãos, aquele homem, quando está diante do Senhor Jesus, sabia que aquele homem era cego, e queria ter a visão de volta, mas Jesus estava com o coração tão aberto, para oferecer muito mais do que a visão, mas oferecer uma vida plena, uma vida abundante, mas principalmente amor, porque aquele homem foi rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, aquele homem mendigava, aquele homem era um lixo humano, aquele homem, Ele precisava conhecer o Deus do amor, e Jesus oferece para aquele homem, amor, então quando Jesus falou, O que queres que te faça? Provocou naquele homem, um desejo muito mais do que pedir uma cura, Mas receber tudo aquilo que o mestre estava disposto a oferecer, e eu vejo aqui, que Jesus estava oferecendo amor, Deus prova seu amor para conosco, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter semeado o seu único filho, Deus é amor, a essência de Deus é amor amados, e o perfeito amor de Deus, lança fora os temores, o amor de Deus, Deus, quando você experimenta o amor de Deus, você não teme o teu futuro, você não teme as adversidades, porque você tem convicção, se Deus não propôs o seu próprio filho, isso é uma prova de amor, Deus tem o melhor para mim, estou passando por luta, mas eu não vou duvidar do amor de Deus, João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, e a Bíblia fala que Deus olhou para o mundo, não viu um justo sequer, todos em pecados, destituídos estavam da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que semeou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha uma vida plena na terra, e uma vida no por vir, a vida eterna, meu querido, o Senhor pergunta o que querem os que te façam, Deus não só quer resolver esse problema, que você está enfrentando, talvez na área sentimental, emocional, espiritual, mas Deus quer que você hoje se renda, adoração significa rendição, se renda a vontade de Deus, não invoque Ele somente como Salvador, mas como Senhor e diga, Senhor eu quero que os planos, os projetos que o Senhor tem para a minha vida, se cumpra, se cumpra na minha vida, a Bíblia fala que o Senhor nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1,3 e nos abençoou e também nos escolheu para o louvor da sua glória, Ele nos chamou para o louvor da sua glória, para que você brilhe nesta terra, para que você expresse o caráter de Deus nesta terra, para que você dê fruto nesta terra, e saiba que o diabo vem para roubar, matar e destruir, Ele tira a visão, Ele tira a esperança, tira a alegria, certamente o inimigo roubou a visão daquele homem, roubou a esperança, roubou os sonhos, roubou tudo daquele homem, chegou ao ponto que ele sentia-se um capacho do diabo, dependia de migalhas, mas aquele homem quando ouviu falar de Jesus, a sua fé foi insuflada, porque ele ouviu falar que Jesus cura, que Jesus não faz excepção de pessoas, e Ele começou a aclamar, suplicar, eu quero mudança, eu quero uma nova vida, eu não quero ficar nessa situação na beira do caminho, ver todo mundo passando, indo para o templo, e as pessoas felizes, e eu aqui nessa situação, nessa condição, eu não aceito, eu não quero, eu quero que Deus mude a minha vida, e que você deseje no seu coração, que o Deus do amor, o Deus de amor, faça de você, de um derrotado, de uma pessoa falida, de uma pessoa sem perspectiva, faça de você um instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas você tem que clamar e desejar de todo o coração, que Ele não seja somente o Salvador, mas seja Senhor da sua vida, porque quando você se rende, Deus faz de você, um vitorioso, tira você da beira do caminho, e faz de você, uma testemunha viva do Senhor, faz de você uma pessoa proativa, faz de você uma pessoa que dá fruto, faz de você uma pessoa feliz e alegre, eu vejo amados, porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão cegos espiritualmente, estão sendo roubados pelo diabo, Mateus 22, 29 fala assim, respondeu Jesus, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, amar aquele homem ouviu falar de Jesus, ele não viu nem o milagre que Jesus realizou, mas Ele ouviu, isso foi suficiente, e Ele acreditou, e gritou, e suplicou, e a Bíblia fala, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e quando você busca, e você traz Jesus para dentro, Ele muda, Ele tira o caos, Ele tira a escuridão, e a luz dEle vem até nós, e brilha, e dissipa as trevas, e Deus muda a nossa visão, muda o nosso caminhar, Deus muda a nossa história, e nos dá uma vida nova, mas nós temos que clamar de todo o nosso coração, amados, eu não sei o momento que você está vivendo, talvez você está vivendo um momento de tristeza, de decepção com Deus, se Deus me ama, porquê Deus está permitindo isso? se Deus é bom, porquê tudo isso está acontecendo? Irmãos, ninguém está livre de passar por luta, tribulações, tentações, roubo, mas meu querido, o que o Senhor quer falar nesta noite, que o Senhor quer abrir os teus olhos, tirar toda a venda dos teus olhos, para que você enxergue, há um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, para aquele que clama ao Senhor, Deus responde, e esta noite é noite de resposta, Deus tem resposta, Deus tem amor para derramar o teu coração nesta noite. Lucas capítulo 15 verso 20, fala assim de um jovem, que falou, pai eu quero tudo que compete a mim, eu quero gastar meus bens, a minha riqueza com mulherada, com farra, com festa, com bebida, e quero ir bem longe, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança, e a Bíblia fala que o pai concedeu, porque percebeu que o filho estava determinado a sair de casa, e estava sendo enganado, estava sendo manipulado pelos seus amigos, que não eram amigos, e a Bíblia fala que quando saiu fora do país, gastou tudo, mulherada, festa, bebida, droga, tudo que o mundo tinha para oferecer, mas saiba que o salário do pecado é a morte, há caminhos que parece ser bom ao homem, mas são os caminhos da morte, e ele duvidou do amor do pai, e foi dar o ouvido aos maus conselhos, e a Bíblia fala que veio a fome naquele país, e de repente, aquele jovem perdeu tudo, e chegou ao ponto que foi oferecido para ele um trabalho de cuidar de porcos, e o salário dele era comer comida de porcos, é isso que o diabo faz, ele nos encanta e oferece do bom do melhor, só que o caminho é de morte, mas quando ele estava comendo comida de porcos, caiu em si, se lembrou, meu pai sempre me amou, e eu duvidei do amor do meu pai, e eu achei que gastando minha fortuna, no meu dinheiro, com os prazeres, eu ia sentir satisfação, ia preencher o vazio da minha alma, mas vi que tudo foi mentira, engano, fui enganado por amigos, interesseiros, mas eu vou voltar na casa do meu pai, e eu vou falar, pai peguei contra Deus, contra ti, eu aceito a posição de servo, de trabalhar como um servidor, porque o servidor que trabalha com meu pai, é digno, tem uma vida digna, e quando ele está chegando, próximo a casa dele, o pai estava lá na beira do caminho, todo dia estava esperando o filho, e de repente, ele viu o filho barbudo, cabeludo, um mendigo, maltrapilho, e o pai sai correndo, vai ao encontro do filho, e o filho até meio sem jeito, envergonhado, o pai chega, o abraça e beija, aquele homem estava fedido, aquele homem barbudo, mas o pai chega, o abraça e o perdoa, e diz, filho, eu te amo, filho, eu te restituo a tua posição de filho, e colocou umas vestes nele, colocou o anel, colocou a sandália, você é meu filho, e ele se sentiu, que não merecia, ele falou, pai peguei contra Deus, contra ti, eu não mereço ser chamado filho, você estava perdido, mas foi encontrado, filho eu te amo, e a Bíblia fala que o pai fez uma festa, matando um animal cevado, e fez uma festa com toda a família, para se alegrar com a vinda do filho, irmãos, não duvide do amor de Deus, Deus te ama, é o diabo que fala, se Deus é amor, olha o que está acontecendo na sua vida, se Deus é bom, olha o que está acontecendo, e muitas vezes o diabo coloca pessoas, no nosso caminho, que vem com a intenção, de nos afastar do propósito de Deus, mas meu querido, não perca foco, o Senhor é amor, Ele te ama, está passando luta, o Senhor te ama, está passando por um momento de decepção, o Senhor te ama, meu querido, os planos do Senhor, que Ele tem para a sua vida, são planos excelentes, Jeremias 29, verso 11, porque eu bem sei, os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais, então invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, em outras palavras, os planos que Deus tem para você, são planos excelentes, planos de honra, planos de honra, planos de honra, Geraldo, planos de honra, Deus tem para você, Marcos, você está passando uma luta grande, Deus tem plano de honra para você, Glória, Deus tem plano para você, Glória, Deus tem plano de honra, irmãos, o Senhor não vê a hora de derramar essa benção para você, mas você está na prova da fé, Deus está queimando tudo aquilo que é palha na sua vida, porque quando Deus fazer a obra completa, você vai dizer, eu conheci a Deus apenas de ouvir falar agora, bem sei que meu Redentor vive, e os planos que Deus tem para a minha vida, jamais será frustrado, porque agora a minha fé é uma fé inabalável, no amor de Deus, Deus é amor, os planos que Ele tem para mim, ainda esse ano, que parece estar difícil, os planos que Deus tem para mim, são planos de vitória, a despeito da luta, tudo vai convergir em louvor e glória de Deus, todas as coisas, Romanos 8,28, todas as coisas adversas, vão colaborar para o teu bem, mas pastor, você não sabe da situação, é desesperadora, saiba o que o Senhor diz para você, ainda que esteja morto, viverá, porque o Senhor dá a última palavra, meu querido, creia, creia, que o Senhor, Ele tem a última palavra, não duvide do amor de Deus, Deus é amor, o apóstolo Paulo, ele experimentou, esse Cristo vivo, ressurreto na sua vida, a tal ponto, que ele dizia o seguinte, está escrito em Romanos 8,35, fala assim, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, o angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor a ti, somos entregues a morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em toda e qualquer tribulações, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, quem nos separará do amor de Deus? Irmãos, o apóstolo Paulo, era um maior perseguidor, levou muitos crentes a morte, era um homem que estava determinado, vou acabar com o cristianismo, ele era um pior desses terroristas do Isis, mas quando teve um encontro com Jesus, ele se tornou um apaixonado por Jesus, ele pulsava no coração dele o amor de Deus, e quando via as lutas, quando via as afrontas, as perseguições, ameaças de morte, prisões, ele dizia, quem me separará do amor de Deus? Tribulação, tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, eu sou como ovelha matadora, estou com o coração aberto, estou preparado para qualquer situação, circunstância, porque a minha vida está nas mãos do Senhor, em toda e qualquer circunstância, verso 37, ele fala assim, em todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, oh meu querido, isso é cristianismo, isso é viver a cruz de Cristo, porque hoje a mensagem que tem sido pregado é, você tem direito, Deus é teu servo, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer acontecer, Deus tem, Deus tem que dar riqueza, Deus tem que dar carro zero quilômetro, Deus tem que dar apartamento novo, meu querido, o que Deus quer, que você se renda a vontade soberana de Deus, e diga, Deus cumpra em mim o teu querer, teu efetuar segundo a tua perfeita vontade, e Deus vai fazer aquilo que Ele tem, que é o melhor para você, meu querido, porque essas coisas deste mundo, não pode preencher o vazio na tua alma, a Bíblia fala que veio dez leprosos, e pedir o Senhor nos cure desta lepra, Jesus, numa distância, eu acho que uns cinquenta metros falou assim, vá, se apresente agora ao sacerdote, para comprovar o milagre de vocês, eles receberam aquela palavra, e foram em direção a sinagoga, mas leprosos, mas no meio do caminho, a lepra desapareceu, porque a palavra do Deus de amor, é poderosa, e amados, e de repente, passa as horas, vem um só para agradecer, era um samaritano, que não era nem dos judeus, e Jesus fala assim, que admirou-se, porque só um, chegou até Jesus, para agradecer, irmãos, Deus é amor, o que Deus espera, que você, não só receba a bênção, mas deseje muito mais do que a bênção, conhecer o Deus, conhecer o Deus da bênção, andar com Ele, viver para Ele, e declarar Senhor, cumpra em mim os teus sonhos, porque meu querido, nossos sonhos, muitas vezes, são sonhos egoístas, o que Deus tem para você, é coisas maravilhosas, é bom, agradável e perfeito, o propósito de Deus na sua vida, você é filho amado, e que você não só deseje uma cura, uma libertação, uma solução desse teu problema material, deseje o Deus vivo, que Ele comande a sua vida, que Ele faça de você, um instrumento poderoso nesta terra, não, não esse instrumento de só mendigar, Senhor me abençoe, e chega até os irmãos, ore por mim, chore por mim, interceda por mim, que você seja uma bênção ambulante, que a glória de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, seja tão forte na tua vida, que as pessoas carentes, vão ser impactadas com o amor de Deus, vão chegar até você, e vão estar abrindo o coração, e vão dizer, puxa não sei porque eu estou falando, mas sentir em você, o amor de Deus, está exalando de você, o amor de Deus, que transparece, que exala, quando você experimenta e vive o Deus de amor, e eu vejo também, outro aspecto importante, das necessidades que o ser humano precisa, é uma vida com propósito, uma identidade, João capítulo 15 verso 16, Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou lá conceda. Queridos, que boa notícia, não foi você que foi atrás de Jesus, mas Ele foi atrás de você, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi você, qual o propósito? Escolhi você para que você vá, viva nesta terra, e manifeste as obras de Deus, manifeste o Reino de Deus, o diabo está deitando e enrolando, quando você entra no território, você diz, está desfeito todo o plano de Satanás, porque o que você liga na terra, é ligar no céu, o que você proíbe na terra, é proibir nos céus, porque o Senhor te dá uma autoridade, sem limite, para fazer as obras de Jesus, e fazer coisas maiores, amém querido? Porque o Reino de Deus, habita em você, então isso significa, tem identidade, eu sou filho de Deus, eu tenho um propósito na minha vida, e esse propósito, trazer o céu à terra, Efésios 1,6 fala que o Senhor nos escolheu para o louvor da sua glória, eu vejo amados, um grande desafio que nós devemos, nesta noite colocar em prática, romper com o nosso passado, romper com amizades erradas, romper com os vícios, com pecados, e desejar uma nova vida, Deus quer hoje abrir os teus olhos, meu querido, para que você hoje veja os anjos do Senhor que estão ao teu serviço, para que você veja o príncipe da paz, irmãos, o Senhor está aqui, se o Senhor abrir os teus olhos, será que você vai desmaiar com a glória de Deus, com a presença de Deus, meu querido, o Senhor Ele quer que você adentre no reino espiritual, e saia dessa visão obtusa, que saia dessa atmosfera humana, essa atmosfera material, e entre na esfera de Deus, e traga todas as bênçãos, Efésios 1,3, todas as sortes de bênçãos espirituais, que o Senhor já determinou para mim, para você, para que você viva uma vida com propósito, Deus não tem migalha, Deus não tem miséria, o reino de Deus não tem, não tem recessão, não tem pobreza, pedir, dar-se-vos a Mateus 7,7, quem busca encontra, peça, porque quando Jesus chega para aquele homem e fala, o que queres que te faça, Jesus é a fonte de todo o poder, aquele homem não só precisava cura, mas cura na alma, precisava de dignidade, restauração, precisava mudança de mente, ele precisava de muita coisa, e Jesus estava disposto a oferecer muito mais do que a cura, irmãos, hoje Deus quer mudar a tua história, existe um nadador chamado Michael Phelps, ele aqui nos Jogos Olímpicos, foi o que mais ganhou medalhas para os americanos, mas quando ele foi o maior medalhista, na Olimpíada passada, retrasado se não me engano, ele chegou ao glamour, ao auge, foi considerado o homem mais veloz no nado, era uma sumidade, e amados, de repente aquele homem, brilhante, aquele jovem, brilhante, se tornou um viciado em droga, chegou ao ponto, que ele começou a fazer, a beber tanto, foi preso, a situação dele ficou tão terrível, que ele chegou ao ponto de procurar suicídio, procurar se matar, tirar a vida, mas Deus sempre coloca os seus escolhidos na hora certa, no momento certo, porque o diabo falou agora, tira a tua vida, acabou, não tem mais esperança, Deus sempre envia os seus servos e servas, e ele teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e Deus deu uma vida para ele, uma vida plena, uma vida com propósito, porque ele achava que ter, ser o melhor do mundo, ele ia sentir satisfação, e o coração dele ia sentir realizado, mas o diabo, não, ele tira a alegria, ele cega a pessoa, e leva a pessoa a uma miséria, a pessoa pode ter o do bom do melhor, mas se sente miserável, cego, e quando teve um encontro, uma experiência com Jesus, e ele começou a mudar as suas atitudes, e começaram a observar, que ele era o outro homem, e começou a se dedicar, a voltar a nadar novamente, e no Brasil, ganhou quase todas, praticamente todas as medalhas, e disseram, qual a tua maior satisfação, a tua maior conquista, quando você ganhou a primeira medalha olímpica de ouro, ele falou, a maior satisfação, a maior conquista, quando entreguei minha vida para Jesus, hoje eu tenho propósito, a minha vida tem propósito, meu talento, meus dons, tudo que Deus me deu, é para o louvor da glória de Deus, que eu achava que era para a minha glória, e eu entendi, Deus me deu talento, me deu capacidade, é para louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, porque ele deixou bem claro, hoje eu sirvo a Deus, faço o meu trabalho, eu participo das competições, mas eu deixo bem claro para todas as pessoas, que o Senhor é a maior conquista, a maior vitória que eu recebi, foi ser aceito, pelo Deus vivo, e recebi uma vida com propósito, agora tem identidade, qual a razão da minha existência? Glorificar a Deus através do meu trabalho, irmãos, rompa hoje, com toda a marra do teu passado, para de ser saudosista, foi rejeitado por seu pai, foi rejeitado por sua mãe, sua mãe tentou te abortar, quando você estava no ventre, querido, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, não fique lambendo feridas do passado, olha para Jesus, e deixa Jesus fazer de você um instrumento poderoso na terra, porque hoje o Senhor quer tirar toda a venda dos teus olhos, para que você veja um Deus de oportunidade, que tira você da beira do caminho, e faz de você, ganhador de multidões, faz de você um instrumento poderoso nesta terra, para manifestar o caráter, a vida, os milagres de Deus. Um testemunho também que me impactou muito foi do Mossab Hassan Yosef, o pai dele foi o fundador do Hamas, um grupo terrorista, um grupo terrível, e esse jovem, ele começou, ele tinha habilidades de eletrônica, ele começou a usar o celular, acionar bombas de distância usando o celular, e ele tinha levado muitos judeus a morte lá em Jerusalém, e esse jovem, um dia, caiu uma bíblia na mão dele, chegou na mão dele, e ele lê um texto, perdoai a vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, e quando ele lê aquele texto, Mateus 5, 44, fala, o que é isso? Minha religião ensina olho por olho, dente por dente, aqui esse Jesus, fala de perdão, fala de amor, fala de abençoar os que vos perseguem, ele recebeu aquela palavra, e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração dele, ele começou a ser torturado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus foi ministrando, é somente o amor de Deus, é que pode mexer no coração embrutecido, um coração duro, de um pecador, de um assassino, e aquele homem um dia se rendeu, porque ele teve uma experiência com o Senhor, e falou, Senhor me rendo, eu quero entregar meu coração para o Senhor, irmãos, hoje, ele até trabalhou muito tempo para o grupo Mossad, a polícia da inteligência israelense, denunciando todos os planos de homens bombas, e ele se tornou um missionário, que hoje viaja o mundo todo, e perguntaram, seu pai pagou uma fortuna para matar você, e você não tem medo? Eu falei, não, quando eu era assassino, esse terrorista, eu estava preparado a morrer a qualquer hora, então eu estava preparado a ser mártir, mas agora eu entendi que a minha vida tem propósito, e o propósito de Deus é servir ao Senhor, abençoar os meus semelhantes, e vencer o mal com bem, com amor, e perdoar as pessoas, porque eu entendi que o Senhor me escolheu, que o Senhor não faz excepção de pessoas, o Senhor faz de um pecador, de um terrorista, ser um homem santo, e a minha vida agora tem propósito, meu querido, Deus tem propósito na sua vida, e o propósito de Deus é excelente, é maravilhoso, você pode não estar entendendo agora o momento que você está passando, como José foi vendido como escravo, seus irmãos tentaram lançar lá no fundo do poço, para matar lá no fundo do poço, venderam como escravo, passou o tempo, 13 anos se passaram, veio a fome no Egito, e de repente, quando tudo parecia que nada acontecesse, se tornou governador de todo o Egito, José, e quem está agora diante dos seus irmãos, quem está perante ele, seus irmãos, agora seus irmãos, estão diante do governador, e aquele governador, tira suas roupas, tira aquela maquiagem, aquelas roupagens dele, e fala, quem é você? Você é o José? Ele falou, eu sou o José, e Deus cumpriu os seus sonhos, o projeto que Deus tinha na minha vida, eu vou abençoar a vida de vocês, eu vou convidar toda a minha família, para que venham para Gozem, para a terra do Egito, e vocês vão ficar na melhor terra do Egito, porque a fome vai devastar, vai matar muita gente, mas a minha família vai ser poupada, e José é a figura do Salvador, e a Bíblia fala que 70 e poucas pessoas da família, foram preservadas da fome, porque aquele jovem, ele recebeu um sonho, entendeu o propósito de Deus, passou por todos os percalços, mas permaneceu firme, e no tempo oportuno, Deus exaltou ele como governador, e a sua família foi livre da morte, o Egito foi livre da morte, porque meu querido, Deus escolhe os seus servos, e Deus levanta com um propósito, não só abençoar a sua vida, mas você vai abençoar os seus vizinhos, você vai abençoar a tua geração, você vai abençoar até a quarta geração, porque meu querido, Deus tem um propósito na sua vida, para ser uma bênção, e fluir a unção do Senhor, e eu quero terminar dizendo também, o que o ser humano necessita, o que o Senhor tem para oferecer, uma vida de segurança? Jesus garante segurança presente e futura, Salmo 127 verso 7 fala assim, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará tua alma, o Senhor guardará tua saída, tua entrada desde agora para sempre, que promessa, irmãos, a alma é um campo de batalha, a nossa mente é um campo de batalha, mas quando a sua mente está cheia das promessas, quando você confia no Deus de amor que guarda você, quando você tem confiança, que Deus tem um propósito na minha vida, por mais que o diabo se levante, tudo vai convergir para o louvor e glória do Senhor, irmãos, Deus nunca permitirá uma prova que vai além, juntamente com a prova, Deus tem o escape, então Satanás não sabe o final, no final Deus tem a vitória, o inimigo se levanta, Deus permite, mas saiba que o inimigo se levanta para treinar você, para forjar você, o que Deus tem para você, e saiba que Deus, Ele cuida de você nesta jornada, nessa caminhada, muitas vezes difícil, vício, Salmos 37, verso 25, fala assim, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, jamais vi a descendência do justo mendigar pão, estou velho, já fui jovem, mas jamais vi o justo mendigar, porque em Deus eu tenho a segurança, que Ele vai prover as minhas necessidades, Ele é meu pastor, e nada me faltará, e eu tenho a convicção também, como está escrito em Salmos 23, verso 6, e um dia habitarei na casa do Senhor para sempre, meu querido, aquele que tem convicção do amor de Deus, que tem uma vida de propósito, sabe, eu não temo a morte, a morte não é o fim, mas é o começo, eu não temo a morte, quantas pessoas, quantos crentes hoje, ficam alarmados com essas previsões aí, que a gente vê no Youtube, tsunami vai acontecer, desgraças vão acontecer, dia 21 de agosto, estavam prevendo tantas desgraças, agora dia 23 de setembro, estão prevendo tantas coisas, e tantos crentes dando valor a esses alarmistas, meu querido, dá ouvido a palavra do Senhor, dê ouvido, Deus tem um propósito na sua vida, e aquele que começou uma boa obra, vai completar essa boa obra, e eu termino dizendo aqui, que o Senhor fala para aquele homem, o que queres que eu te faça? Agora ele está diante daquele que pode todas as coisas, muito mais dá visão, mas dá uma vida com propósito, derramar amor, derramar poder, para que ele manifeste a glória de Deus, a vida de Deus, e ele fala Senhor, que o torne a ver, e a Bíblia fala, e Jesus disse, seja feito segundo a sua fé, imediatamente ele tornou a ver, e a Bíblia fala, que este homem, começou a adorar a Deus, e seguiu a Jesus estrada fora.